Bom dia moçada, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão no canal aqui Pessoal, hoje, esse vídeo na verdade é mais para um direito de resposta É, que tem acontecido agora essa semana, um fato aconteceu Lá no nosso grupo do WhatsApp Do WhatsApp do canal Morana Roça É, e eu queria deixar explicar aqui no canal Porque tem pessoas que acham que redes sociais É, porque está na rede social você pode falar o que você quiser Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu não sou de vir trazer problema para dentro do canal do YouTube E nem levar também o grupo Eu demorei mais de 5, 6 anos É, para iniciar um grupo do WhatsApp Nosso grupo do WhatsApp lá hoje, que é o grupo do canal Morana Roça Está com média de 30 e poucas pessoas, tem pouca pessoa E eu quero até agradecer todas as pessoas que estão lá no grupo Agradecer todos vocês que estão lá Às vezes a gente não conversa toda hora, né? A gente tem um serviço também, tem as linhas do dia a dia Mas o grupo lá é para a gente se... É... A gente bater um papo, a gente dialogar Sempre que tiver vídeo no canal, eu vou estar colocando, linkando, colocando lá para vocês Né? A gente está... Uma troca de ideia, né? Sempre que, quando tiver coisas boas, a gente está colocando lá também A gente é uma família, eu sempre falo isso aqui aqui no canal A gente é uma família Pois bem, pessoal O que tem acontecido? É... Muito tempo atrás A gente estava no canal Morana Roça A gente estava fazendo vídeo E eu conheci um pessoal lá da Bahia Pessoal que... O nome, por nome Eles também têm um canal É... O nome do canal dele é Casal Fornalha Meu conteúdo Meu tipo de conteúdo é um E o tipo de conteúdo deles é outro Não tem nada a ver com o meu Só que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém E eu não me envolvo com a vida de ninguém Particularmente, não Você... Eu tenho amizade com qualquer tipo de pessoa Desde quando me respeita E faz as coisas certas Não independente de qualquer coisa Eu jamais Eu vou deixar a minha amizade com a pessoa Por causa de... Ah, porque a pessoa é homossexual Ah, porque a pessoa... Não tem nada a ver a coisa com a outra Eu tenho amizade... Amizade é amizade Eu costumo falar Amizade é amizade Negócio é negócio Né? Então, resumindo, pessoal Poucos tempos atrás A gente Indiferente de política Religião Essas coisas Eu não vou entrar em detalhe Tá? Mas Poucos dias atrás O mesmo Essa pessoa Pediu Né? Foi no... No meu PV E pediu o número de telefone De outro Digital Influencer Né? E no meio dessa Dessa conversa Eu não tive autorização De passar esse contato Para essa pessoa Né? Que... Que tá... Que me acusou Né? E eu falei Olha, deixa eu te falar Eu não posso passar o meu contato Dessa pessoa Que você tá querendo Porque... Porque ele na verdade Ele pediu ajuda Né? Não sei se vocês viram O vídeo de direitos de resposta No grupo Se não te viu Eu vou colocar logo Na frente desse vídeo Ele me pediu ajuda Eu falei assim Mas que é o tipo de ajuda Você me passa o contato De fulano de tal Digital Influencer Que ele já é grande Tem mais... Quais dois milhões De seguidores Essa pessoa Em outra plataforma Não no YouTube Eu precisava Contar dele Que eu tô precisando De uma ajuda Eu falei Mas que ajuda E aí ele citou Pra minha ajuda Que eu não vou dizer Também que é antiético Eu falar Da vida particular Da pessoa Falei Então Mas eu não posso Passar esse contato Porque ele não me deu autorização No momento Eu fui pedir autorização Pro mesmo Contato dessa pessoa E aí Essa pessoa Não autorizou Eu passar o contato Então Quando você não autoriza Você não pode Passar o contato De ninguém É falta de respeito É antiético Você fazer isso aí E O que aconteceu Eu não passei o contato Em seguida disso aí Essa pessoa foi Que começou A me trocar Farpas Falar comigo Com um baixo calão Palavra de baixo calão Como se tivesse Como se eu tivesse Sido um monstro Na vida dela Resumindo a história O que que ela fez Foi lá no grupo Nosso grupo de whatsapp Do canal Morana Roça Que ele também estava Linkado lá Entrou pelo link Do grupo Do grupo Que eu tinha colocado No youtube É E aí Ele entrou E estava lá Muitos dias né Como todo mundo Está aqui Está no canal No grupo E aí Ela começou a colocar Conversas Palavras de baixo calão Me xingando Falando que eu tinha Feito algumas coisas Postando foto De pornografia Algumas coisas Que é coisa Que não tem nada A ver comigo Não tem nada A ver A pessoa foi lá Pegou o material De redes sociais Pegou o material Do google E foi lá E jogou dentro Do grupo Qual o fundamento O fundamento Para ele acabar Com o grupo E acabar Com a minha pessoa A minha integridade Então o que acontece Em seguida De sair Após ele fazer Essa situação Eu fui na delegacia Fez um registro De ocorrência Que eu falei Para ele Eu vou instalar O ocorrência Contra você Porque eu acho Que é antiético Isso aí A falta de respeito Muito grande Você sempre precisando De ajuda Eu sempre te ajudando Sempre te dei Conselho para você As suas redes sociais Tem mais de cinco Canal no youtube E você é temoso Eu estou falando Para você De coração Eu sempre tentei Te ajudar Da maior forma possível E você agora Fazer isso comigo Mas aí pessoal O que acontece Quando As redes sociais Da pessoa Nós somos aqui Livre Nós gravamos Nosso dia a dia Nós mostramos Nosso dia a dia Mas eu não estou Dando o direito Da pessoa me atacar Sabendo que eu não estou Devendo nada para ela Eu não devo Nem dinheiro Nem Nem satisfação Eu sempre gosto De falar Amizade é amizade Negócio é negócio Então jamais Eu ia deixar Isso aí Parado Então às vezes Tem pessoas Que estão lá no grupo Que às vezes Saiu do grupo Mas acesse o canal Quando viu Essa situação Foi postada Essas fotos Fotos Vídeo Tinha vídeo Também né Gabriel Tinha vídeo Tinha várias coisas De baixo calão Coisa lá Que não contém Não condiz Com o nosso dia a dia Com nossos vídeos Com o nosso grupo Com o nosso grupo Não condiz Mas condiz Com a vida pessoal Dele para lá Mas a vida pessoal Dele para lá É particular dele Eu não quero entrar em detalhes Pois aí O mesmo veio Colocou vídeo Foto E me xingou Falou um bocado de coisa E o meu canal Nunca foi disso aí Nunca gostei de intriga Gente Eu não gosto de intriga Em redes sociais Eu não gosto Porque ele não presta Eu tenho outras redes sociais Também E eu vejo Que outras redes sociais Gostam Só alavanca a pessoa Com discussão Com briga Com outras coisas Mas eu não faço isso aí O nosso foco No canal É falar o nosso dia a dia Mostrar aqui na roça E nosso grupo É a mesma coisa Então deixo Desde já Minha desculpa Eu peço desculpa Dentro do canal Morando na roça Peço perdão Se Por motivo De ter essa pessoa Que fez esses malfeitos Mas graças a Deus Foi tudo resolvido Foi refeito Um registro de ocorrência Contra a pessoa E o prazo de 3 dias Para ela se retratar Tudo o que ela falou E o mesmo Se retratou Do que ela falou Né É E eu coloquei o vídeo Lá no grupo E eu vou colocar o vídeo Também aqui na frente Para vocês Olha para vocês E aí Fala pessoal É Aqui é o Rubinho Moreira É Eu que Vim no grupo Do Vaguinho Falar As coisas que eu falei Contra o Vaguinho É Eu sofro Já há mais de um ano Contra a depressão É Já falei para o Vaguinho Mas ele não sabe disso Ele não entendeu E no momento Que eu falei Aquelas palavras Eu não estava sóbrio Eu estava sobre Feito de álcool E remédio Ao mesmo tempo Mas eu vim aqui Me retratar E Dizer que tudo aquilo Que eu falei Foi coisa Do momento Coisa que vem na cabeça Na hora assim Na hora da raiva Porque eu tinha pedido O WhatsApp De um De um influenciador digital Que trabalha também Nas redes sociais E o Vaguinho Disse que não podia passar Eu Não entendi Porque eu não estava sóbrio Não entendi E fiz tudo aquilo No grupo do Vaguinho Joguei os vídeos Por no lar Mas foi vídeo De internet Não foi vídeo De nenhuma pessoa Que o Vaguinho já pegou E tem outra também É Vim aqui me retratar Dizer que Eu sofro depressão Tudo que eu fiz ali Não foi Por maldade E não foi sóbrio E também Não foi nada Verdadeiro Tudo que eu falei ali Foi da boca para fora No momento da raiva Vocês viram aí Né pessoal Então é o seguinte O que acontece Aconteceu Foi feito O pedido A essa pessoa Para ela se retratar Tinha três dias Para se retratar Ela se retratou E eu coloquei O vídeo lá no grupo E estou colocando O vídeo aqui No que também Vocês viram Acabou de ver agora É Não é um perdão Mas eu acho Que a pessoa Tem que ter um pingo De respeito O mínimo O respeito Para quando a pessoa Faz o bem A pessoa tem que respeitar Né E eu acho assim Nem pessoa que faz o bem Mas sim Eu acho que redes sociais Hoje não é porque Eu tenho uma rede social E eu posso postar O que eu quero não Então isso aí Que serve de lição Para outras pessoas também É Saber Que a rede social Está aqui Não é para você Postar qualquer coisa Tem que ter muito respeito A dignidade da pessoa Porque O que a gente tem É o nome Então a gente tem Que valorizar o nome Que a gente tem Pessoal Eu quero agradecer Que todos vocês Estão no canal É um vídeo bem rápido aqui Mas é um vídeo Que eu precisava De mostrar para vocês Que tem pessoas lá do grupo Que saiu do grupo Continuam no canal E Eu demorei Colocar esse vídeo ainda Por causa que hoje Eu lembrei de fazer Eu estou fazendo Mas lá no nosso grupo Do WhatsApp Eu já coloquei esse vídeo No outro dia Tá bom Quero agradecer A todos vocês Mais uma vez Desculpa Perdão a todos Por ter Esse tipo de pessoas Esse tipo de pessoa Que ainda fazem Continua nessa Luta Desagradável Que eles têm Na vida deles Gente Como eu falei lá na frente Eu não tenho nada a ver Com a vida pessoal deles Se eles têm uma vida Uma vida desse jeito O problema é deles Mas é igual Eu falo para vocês Também Eu não deixo de E ter amizade Com esse tipo de pessoa Amizade sim Conversar Amizade Não amigo Mas ser colega Porque eu acho Que cada um Leva a vida Do jeito que quer Entendeu Então um forte abraço A todos Fica com Deus Que é a melhor companhia E vamos para frente Porque Atrás vem gente Valeu Um forte abraço Tamo junto Chique na botina Tchau 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 Obrigado.